Olá amigos do Futsal, de novo saudando a todos que estão ligados nessa nossa transmissão. Super abraço a você que nos acompanha no Brasil inteiro e em outras partes do mundo. O melhor do Futsal Paranaense você confere aqui no Futsal na web e hoje pelo site da Liga Nacional de Futsal. As equipes de Pato Futsal e Copa Gril estão na quadra, já já teremos bola rolando para mais um jogaço de futsal do Futsal Paranaense. Você vai vendo as imagens do ginásio do Olivar Lavarda aqui na cidade de Pato Branco, o público não é dos melhores, Já tivemos um público muito melhor em outros tempos aqui no ginásio Pato Branco, mas estamos ao vivo aqui levando as emoções. Vamos às escalações das equipes? Vamos às escalações então dos times de Pato Branco. E também As escalações então das duas equipes Você tá vendo aí as imagens da partida? As escalações então das duas equipes E também as imagens da partida? Os dois conhece As escalações então das duas equipes Mas muito bem É o prazo que a gente faz A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 É Futsal Ars e Duñas essa noite aqui pelo site da LNF. E o Futsal no Web acompanhando tudo pra você. Levando as emoções do Futsal Paranaense para os quatro cantos do mundo. É o Futsal no Web e a LNF nessa parceria que dá jogo e dá jogo de qualidade. Dá jogo com os melhores atletas de futsal do mundo. Tentou fazer o giro ali o time da Copa Grill. Marcação forte do time do Marreco. Vai tentar sair jogando por ali o time do Pato. O Marreco está jogando contra o Corinthians nesse momento O jogo 0x0 por enquanto Aqui o time do Pato vai vencendo o time da Copa Grill 1x0 o gol feito Agora há pouco aqui você viu Movimentando o bolo do time da Copa Grill Tentava ir para o ataque ali O jogador do número 4, o Rick, foi barrado O lateral já está sendo cobrado Tentativa ali da cobrança, a bola acabou Indo para fora Tentava-se O ar do vinho da Copa Grill oder pasava Tentava ir para o pano Tentava ir para o Sil Maori Tentava ir para o Veneno Ou para o Tóquio Tentava ir para oツ Tentava ir para o futebol Tentava ir para o Baldur Tentava ir para o palme Vamos lá. 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 takes procurar uma defesa. Ele despoca hits sem pressão fechar passe trajetórias de bola. Ajuda um pouquinho a fechar meio perto pelo menos perto do teu posicionamento. Tá. Aí. Não deu. Subiu. Rodrigo sobe junto. Robério sobe junto. Jamur. Se a bola vier não perde o teu nessa volta. Aquela coisa da bola tá pingando aqui você não perdeu o teu na volta. Beleza. Tá. Então sem fazer a quarta falta agora. Cabeça no lugar. Um tiro de meta nosso ó. Nós vamos fazer ó. O primeiro time que mete a nossa, quatro em linha. O Ovéreo entrando, o Rodrigo fugir, já morde o terceiro homem lá. Beleza? Então tá, vamos lá. Aí o técnico Maneca orientando o seu time aqui nesse primeiro tempo, faltando oito e cinquenta e um pra terminar. Tá vencendo o time do Pato, um a zero. Eu confundi agora há pouco, falei o Moarama, porque o Maneca treinou o time do Moarama fez belas campanhas lá com o time do Noroeste e do Estado do Paraná. Interessante ali o jogador do time do Pato, o Robério colocou a bola atrás e já saiu pra receber no ponto futuro mas cochilou ali o Jamuro e acabou deixando a bola sair. Tem cobrança. O time da Copa Gril tá perdendo o jogo por um a zero. Batida do Christian. Trentini sai jogando com o Difante. Olha o contra-ataque. Avança o time da Copa Gril. Rick tentava a jogada ali, o Rick se atrapalhou foi com bola e tudo pra fora. Estamos transmitindo com a qualidade da internet e da Ampernet. Grande abraço a você que nos acompanha ao vivo aqui direto de Pato Branco. É a LNF cada vez mais mostrando o melhor do futsal do Brasil. E o Futsal na Web sempre destacando o futsal paranaense. Daqui a pouco Adriano Borges dando o seu pitaco aqui com a gente. nessa transmissão do Futsal na Web. Movimenta a bola ali o time do Pato Branco. Tenta levar a bola pro ataque. Atenção. Bola colocada lá na frente. Vai fazer o Pato. Defende o goleiro. Ainda vai tentando o time do Pato Branco. Afasta o perigo. A defensiva do time da Copa Gril. Qualidade Ampernet na nossa transmissão. Assim como temos a qualidade do Ampernet nos jogos em Francisco Beltrão. Também temos aqui em Pato Branco. Afinal, o Ampernet é o que há de melhor em internet no sudoeste do estado. A Ampernet está presente de mais de 30 cidades do sudoeste do Paraná. Entregando inovação e tecnologia de ponta para os nossos clientes através da internet de fibra ótica e também telefonia fixa. Ampernet. Internet para compartilhar os bons momentos. Atenção. Olha a batida. Defende o goleiro. Ainda está tentando. Olha o Trentini. Ele foi o autor do gol. Bateu ali no stand. Deu e a bola está lá. Gol. do Pato Futsal. Jamur, camisa número 12. Faltando 7 e 18 para terminar o primeiro tempo. Bate e rebate dentro da área. O Trentini tentou de novo. Ele conseguiu na volta no rebote que veio para ele colocar a bola onde ninguém via o espaço. na sequência empurra para o fundo da rede o Robério. Está marcado o gol do time do Pato Branco. O segundo no jogo. O segundo no time da casa. No placar aqui no patrão agora. Dois tem o time de Pato Branco. Zero tem o Copa Grill de Marechal Cândido Rondon. Dois a zero faz o time do Pato Branco no momento em que o time da Copa Grill começava a tentar se arrumar. Mas o time da Copa Grill não está conseguindo se encontrar nessa partida. Eu não sei se o Adriano Borges já tem condição de falar com a gente. Opa! O time da Copa Grill hoje é um time esquisito, né Adriano? não consegue jogar, né? Não consegue. Tem posse de bola, desperdiça as jogadas. Está estranho esse time da Copa Grill hoje, não está achando? Boa noite. Boa noite, amigos do Futebol na Web. Boa noite, Washington Senna. Menos volume no seu microfone, por favor. Aí, estou tentando qualizar ele agora, né, Washington? Um pouco menos, um pouco menos, Adriano. Um pouco menos. Então, e agora... Adriano está gritando demais, está falando grosso hoje, né Adriano? É gripe, Washington. Mais para baixo, mais para baixo. Mais para baixo. Olha aí, hein? Olha o Elton saiu ali e não deixou que o time do Pato Branco chegasse. O time do Pato Futsal vai tentando o terceiro gol, faltando 6 e 33 para terminar o primeiro tempo. Adriano, você não está achando estranho esse time da Copa Grill hoje, Adriano? Washington Senna, realmente, o Pato Branco está fazendo uma grande marcação em cima do... Olha aí, não deixa... Não deixa o Copa Grill jogar, Washington. A marcação está em cima. E o Copa Grill, aquela equipe que eu sempre acostumo falar, estou acostumado a falar, ela deixa jogar, ela vai estudando, mas hoje, nem se ela não deixasse jogar, ela ia se complicar. Está se complicando 2 a 0 agora para o Pato Branco. E o Copa Grill, se sabe que no segundo tempo sempre muda, né, Washington? Está certo. Daqui a pouco, Adriano volta com um pouco menos de volume no microfone e equalizar tudo no meinho ali, porque tem muito grave na voz do Adriano. É gripe mesmo, hein? Se não for o nosso soroplasto errando no controle, é gripe do Adriano Borges. Agora o time da Copa Grill me parece um pouco sorumbático, eu diria, na partida de hoje. É, Washington. Está bem, está muito bem entrosada a equipe do Pato Branco, uma grande equipe, né? Um dos elencos mais da Liga Nacional que tem um investimento muito alto, né, Washington? Beleza. Olha o time do Pato. Vai tentar o contra-ataque. Opa! Aí não, hein? Aí não, hein, Deivão? O Deivão me esqueceu da bola. Foi lá para o corpo a corpo, fez a falta em cima do jogador do Pato e ficou barato ainda que não levou o cartão amarelo. 2 a 0, vence o time do Pato. Tentava jogar ali o time da Copa Grill. No meio do caminho apareceu o cumpridão ali, o neguinho. E a bola acabou indo para o lateral que favorece ainda o time do Pato Branco. E olha aqui o Paulinho Seranduva. Acho que ele está vendo a mesma coisa que eu, hein? Ele não acredita que o time da Copa Grill está jogando dessa forma desarrumada hoje aqui. Tem escanteio para cobrar ali o time do Pato. Atenção. Olha a batida! Forte para fora! emendou do jeito que deu ali o Danilo Barom. Veio de longe, bateu de canhota, a bola foi para fora. Atenção. Vem a Copa Grill. Tentava ali o Eduardo Jabá, a marcação do Barom era muito forte em cima dele. O Danilo levou a melhor porque conseguiu fazer a proteção e a bola foi para o lateral. Atenção. Vinha chegando ali o time do Pato. Corte feito. Disputa de bola ali. Bateu. Não tem nem o que reclamar, né? O Vitor bateu ali no no tornozeiro do Neguinho e vai levar cartão amarelo. Mas não tem nem o que reclamar, né, seu Adriano Borges? Bateu na tornoza ali. Cartão amarelo para o 17 Neguinho. Neguinho, número 17, então, está levando o cartão amarelo. Já cometeu quatro faltas no time da Copa Grill. O Pato cometeu apenas três, são sete faltas cometidas nesse primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente ainda, mas o time do Pato vai realmente dominando a partida. Tem o jogo na mão o time do Pato, hein? Atenção. Vem o Pato Branco. Tentativa ali. A tentativa era do Rodriguinho, mas ele não conseguiu dominar. ele fez o breque, fez o corte, mas na hora de aprumar, ele acabou não conseguindo ter o domínio. Atenção. Tenta jogar a Copa Grill. Poleto. Jabá. E o Neguinho faz a quarta falta do time do Pato Branco. Falta do time do Pato em cima do Eduardo Jabá. Você está acompanhando aqui nesse canal o Pato jogando contra a equipe do Copa Grill. Já vamos sinalizando o primeiro tempo, faltando 4 e 40 para terminar. O time do Pato está vencendo 2 a 0. Um gol do Trentini, o outro gol do Robério. E o Pato Branco quer mais. O time da Copa Grill não consegue jogar. Bem melhor no jogo o time do Pato na noite de hoje. Neguinho. Abertura ali no meio. Ajeitou, bateu. Mas ficou fácil ali para a defesa do Elton. do Pato Branco. Reposição ali pro time do Pato Futsal O Lerão de Fante sai jogando Tentativa ali por cima O Pelé no meio do caminho Meteu a testa na bola pra lateral E o Paulinho Sananduva não gostou Acho que queria que ele tentasse sair jogando Austin Falar Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal Que tá nos assistindo lá em Foz Opa Depois desse lance Depois do lance porque o time do Pato quer mais Olha a batida O Elton teve que ir lá no rodapé pra fazer defesa O Feroz mandou um chute Chará Um chute feroz ali Pegou pelo rabo ali o Elton A bola bem batida Você vê na repetição A tentativa da finalização Do jogador do time Do Pato Futsal Tem esse canteio pra cobrar o time do Pato Já já tem abraço pra galera de Foz do Iguaçu Faltando 3 e 24 pra terminar aqui o primeiro tempo Trentini Botou atrás Atenção Tentativa do time da Copa Grill Foz, Tom Pois não Eu só quero pedir desculpa Ao pedala Aos amigos que estão assistindo Sobre o placar É que a galera tá pulando tanto aqui no ginásio Rapaz Que tá balançando A câmera que a gente fixou O cronômetro, né? Exatamente A câmera do cronômetro tá balançando Isso que tem pouca gente aqui, Adrien Já pensou se tivesse lotado isso aqui? Rapaz É o público que já não é ruim, né? Já não dá pra dizer que é um público ruim Mas nós já vimos isso aqui com muito mais gente, né? Pra um jogo como esse aqui Se bem que é a primeira fase da liga ainda Vem aí a fase de mata-mata E aí com certeza o patão vai ficar pequeno Pra toda essa torcida Que ama o futsal O Paulinho Sananduva veio correndo aqui Porque ele quer pedir tempo Quer organizar o time Quem sabe fazer um gol aí Ainda faltando 2 e 45 pra terminar a primeira etapa Vamos ouvir o tempo do time da Copa Grill Paulinho Sananduva reúne os seus jogadores Vamos lá Vamos acompanhar o pedido de tempo do Sananduva Chama o Deivão ali O Deivão passa Vamos lá Vamos acompanhar então A conversa Ei Termina assim Tem muito jogo Aquilo que eu falei de novo A sobra, o acompanhamento Só tá dando eles Tá na hora de a gente Ligar um pouquinho mais Que também vai sobrar pra gente Vamos trabalhar agora Fazer o trem Certo? Vamos fazer o trem agora Nessa bola Ou é negativo Negativo? Fazer um movimento só Aí o Paulinho Sananduva Formando Deixar pra falar com o Paulinho No intervalo do jogo Quer fazer uma pergunta pra ele ali agora? Vamos deixar pra falar No intervalo da partida Porque o técnico tá Concentrado nesse momento Adriano Como é que é o pessoal de Foz do Iguaçu? Tá ligado aí? Então, Washington O pessoal de Foz do Iguaçu É o pessoal lá do Porto Canoas Do nosso amigo Odélio Demeterco Que organiza tudo lá Quero mandar um abraço lá pro pessoal Pro Cláudio Que é o mestre lá do salão Pro Baiano A esposa dele é Maria Tô achando que tem jabá nisso aí Tem jabá Depois, ó Tô achando que tem jabá Nesse negócio aí, hein E você também sabe Que o Adriano Rorato, né O corintiano nato Lá do restaurante corintiano Também tá nos assistindo Nos prestigiando, Washington Senna Aí essa semana O Adriano faz o seguinte Na segunda ele almoça lá no corintiano Na terça no Porto Canoas Na quarta lá no restaurante Cabeça de Vaca Lá do Marco das Três Fronteiras Rapaz, se cagou Só no jabá Só no jabá Aí sim, hein Como diria um amigo Só no Larjan Isso aí Grande abraço a todos Ao pessoal da Alphinox também Com certeza Ao Jerry Ah, essa pode Essa pode Né Alphinox Cozinhas Profissionais, né Atenção Chegou no bate e rebate ali Contudo O Elton espantando o perigo O pessoal pode participar com a gente, hein Futsal na web Aliás É no No facebook.com Barra futsal na web Já esqueci, Adel Desacostumei Facebook.com Barra futsal na web Você pode mandar o seu recado Da tia 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 o Adriano Lê Atenção Olha o pato pra fazer o terceiro Gol Gol Do pato futsal De novo o Robério Camisa número 12 Faltando 1 e 53 Pra terminar o jogo No primeiro tempo Balança a rede Pela terceira vez No jogo Pela terceira vez Na meta defendida Pelo Elton O pato faz 3 a 0 Nesse primeiro tempo 3 pato futsal 0 copa gril Definitivamente Deu Um tilt No time da copa gril Entrou como quis Ali o Robério Ajeitou Chutou Você acha que deu curto Ou tá em tilt Aí, hein, Adriano Realmente O que eu vou te dizer, né Washington Irreconhecível O time da copa gril Na noite de hoje Exatamente Irreconhecível O time da copa gril O campeão Paranaense Hoje Balançando aqui Com o jogo Do pato Atenção Lá na frente A bola Era na tentativa Do Danilo Baron Essa semana O futsal do Brasil Ficou mais triste Porque faleceu O pivôzão Rogério O pivô Rogério Que tava Atuando no futsal da Itália Jogou Naquele time Naquele time No fosso futsal De 2001 Tá lembrado, senhor Adriano? Lembro sim, Washington O Rogério O Rogério teve um infarto Aos 37 anos Quer me parecer E o Rogério Então Deixa Uma lacuna A sua torcida Grande pivô Recebi a informação Essa semana Do Gilmarzinho A quem a gente estende Um grande abraço Do Gilmarzinho Que é lá da equipe Do Cascavel Cascavel agora Tá de nome novo É a Deca Agora Cascavel Futsal Isso Depois de todo Aquele problema Depois de todo Aquele problema Do ano passado Certo Depois de todo Aquele problema Que teve O time quase Que perdeu A vaga No campeonato Paranaense Aí fez a mudança Então Da entidade Mantenedora Do futsal Do Cascavel Atenção Tentativa do time Do Pato Chegou por ali Arrepiando Contudo O Parrel Não quis saber De brincadeira 11 segundos Para terminar O primeiro tempo Copagril Irreconhecível Nesse primeiro tempo O time do Pato Vai gastar O tempo ali Aperta ali O Ian Mas vai terminar Desse jeito Me parece Que o time Da Copagril Também já está Conformado Com esse 1x0 Vai terminar Então a partida Nesse primeiro tempo 1x0 Vai passar Por aqui Eu vou falar Com o treinador Vai passando Todo mundo Por aqui E o Paulinho Na verdade Foi o primeiro A passar por aqui Aproveitar aqui E falar com o El Teltum Tive da Copagril Hoje Numa apresentação Muito diferente Da que a gente Está acostumado A ver O que está vendo Infelizmente Nosso primeiro tempo Não foi nem um pouco Bom Muito abaixo Do que a gente Vem apresentando Da nossa campanha E é isso aí Se tu não Entra 100% Num clássico Como esse É isso que acontece Três gols de diferença Mas vamos Vamos tentar melhorar Em segundo tempo Para tentar Pelo menos Empatar o jogo Beleza Falei com um goleiro Vou falar com o outro Difante Grandes atuações No campeonato paranaense Pelo time do Ponta Grossa E agora brilhando Aqui no time Do Pato Futsal Um jogo que você esperava Um pouco mais de dificuldade Né Difante Uma certa facilidade O time do Pato Branco Vai tendo para jogar Essa noite Boa noite a todos Obrigado pelas palavras Eu acho que O Copagril tem uma grande equipe E nós estamos bem focados Sabendo o que a gente queria Eu acho que a gente Tornou o jogo fácil Não que o jogo esteja fácil Mas nós conseguimos Marcar os gols As oportunidades Que a gente teve Conseguiu fazer os gols Para manter essa mesa Pegada no segundo tempo Não deixar cair E conseguir esses Três pontos importantes Beleza Falou aqui o Difante Brilhou no time do Queima Né Agora Defendendo aí O time do Pato Branco Está falando por aqui O Feroz Vamos acompanhar a entrevista Aqui junto com os amigos Da Elite FM Uma boa vantagem no placar Isso foi importante para a gente A gente sabe da importância Do resultado Que é fundamental Nessa reta final da Liga Nacional Aproveitar E mandar um beijo Para o meu sogro Para a minha sogra Que estão lá em Marechal Assistindo Estando Minha esposa Também Toda a galera Acompanhando Agora Jogo pegado Jogo quente Dentro em rixe Está um pouco acima Do normal hoje Ou tem alguma coisa Mais do que o normal Porque o jogo quente No primeiro tempo É um jogo quente Um jogo de contato Um jogo de chegada Sempre uma hora ou mais Um ou outro Vai chegar um pouco mais forte Que ele lançou comigo lá também É um lance tradicional Que acontece Já pedi desculpa Ele está tudo certo Mas é É esse jogo pegado Dessa maneira que está Que o futsal começa Que a torcida vem Para assistir um excelente jogo de futsal Que é o que está acontecendo Então a gente teve a oportunidade Fez A gente sabe que A equipe do Di Marechal É uma equipe muito qualificada A gente sabe E se eles tiverem a oportunidade Eles vão fazer Então A gente vai considerando a marcação Para vir para o segundo tempo Para fazer um ótimo segundo tempo E sair com a vitória O último jogador A deixar a quadra O Feroz Jogador do time Do time do Pato Esse primeiro tempo 20 minutos começando O que está acontecendo? Imóveis Atrás Eletro do Mestre Mouros E a só Vá Pato E a Fabilidade de Mouros Obrigado. 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 Muito bem. Vamos voltando aqui para o segundo tempo da partida. Vamos ouvir aqui o técnico Paulinho Sananduva. Está conversando ali com os jogadores. Vamos ver aqui. Já vai rolar a bola por ali. Aproveitar aqui o técnico Paulinho. Paulinho. Estamos vendo o time da Copa Gril muito diferente do que a gente está acostumado. Apático Apático Jogando lento abaixo daquilo que a gente Normalmente vem jogando Então pagamos o preço Merecidamente a equipe do Pato Está vencendo mais pela nossa Apatia do que por outra coisa Eu enxergo O mesmo jogo que o Paulinho Sananduva Apático Demais o time O time da Copa Grill Vamos ver se no segundo tempo consegue Chacoalhar essa poeira aí Para a gente ter um jogo melhor nessa segunda etapa 3 a 0 está vencendo o time Do Pato O time da Copa Grill Boa lá do outro lado Tivemos um ligeiro ruído na nossa transmissão Mas a nossa sonoplastia já está aí fechando Todos os canais de interferência Para que você possa ter Uma qualidade de 100% Aqui na nossa transmissão Poleto Bola jogada mais atrás ali E agora o Ian É que fica com ela Atenção Poleto Tentativa do time da Copa Grill Bola cruzou toda a extensão da quadra Foi para fora 3 a 0 3 a 0 está vencendo o time do Pato Tem exatamente 18 minutos e meio Para virar o jogo Ou para tentar alguma coisa melhor Aí o time da Copa Grill Já já o Adriano traz a classificação E o bate-papo com a rapaziada que está aí Participando da nossa transmissão Facebook.com.br Futsal na web Mande o seu recado para a gente Atenção Olha a batida ali do Poleto Virou, bateu para fora Arbitragem viu ali um escanteio Gustavinho vai para a cobrança Vai para a reposição ali o time Da Copa Grill Olha o escanteio Cobrança vai ser feita Esse 17 Era o Vitor Poleto Olha o Poleto Recebeu Tentou fazer o giro Foi desarmado Contra-ataque no time do Pato Olha o Robério Ficou fechado ali por dois jogadores Contra-ataque agora é do outro lado Olha o Ian Abertura feita Na hora que foi bater Foi travado Ian de novo Olha o Ian Fez o break Soltou demais a bola Olha o Robério Sozinho Pode fazer Olha o Robério Bateu Defendeu o Elton Aí no time do Pato Bola batida para fora Que beleza de jogada O Robério avançou sozinho Ele tinha o Jamur para tocar Preferiu finalizar E estava com toda a possibilidade de fazer o gol O Elton estava no meio do caminho Fez a defesa na sequência Jogada no Jamur Bola batida cruzada Você está vendo tudo isso na repetição Enquanto eu vou contando para você Só aqui no Futsal na Web Você vê o melhor do Futsal Paranaense Em todos os ângulos Vai dominando bola para o time da Copa Grill Vai tentando crescer no jogo o time da Copa Grill Rapaziada viajou ontem Dormiu sossegadamente No hotel Era para estar jogando mais Do que isso Mas Não se deixe iludir por isso não O time da Copa Grill É uma grande equipe É o atual campeão paranaense Embora Nesse ano de 2017 Não venha Fazendo uma campanha A altura dos nomes Que tem no seu elenco Sempre se espera Uma arrancada No time da Copa Grill O Adriano costuma dizer Que a Copa Grill Deixa jogar E joga na hora que quer Hoje é dia de mostrar isso Né Sr. Adriano É Mas Washington Eu estou vendo que o Pato Branco Realmente Soube estudar muito bem O Copa Grill E está fazendo O que deve fazer Me perdoe Me desculpa Discordar de você Atenção Atenção Vai tentar fazer O time do Pato mais um O Jamur tentou Uma jogadinha ali Bonitinha Mas a bola foi para fora Me desculpe Discordar Adriano Borges Mas eu sou mais O que diz ali O Paulinho Não que o Pato Branco Não seja uma grande equipe Não tenha Um bom nível De jogo Na noite de hoje Mas esse resultado Elástico Esse baile Que está dando O time do Pato Branco É muito mais Por essa apatia Do time De Marechal Rondon Do que propriamente Pela grande qualidade Do time do Pato 16 e 18 Faltando para terminar Tentava avançar ali O time do Pato 3 a 0 Vai vencendo O time da casa É o Pato Branco Esse time jogando Todo de branco Parrel Avança ali o Parrel Atenção Vai bater de longe Bola batida ali Pelo Gustavinho Para fora E agora os jogadores Tentam fazer Aquele jogo Cartesiano Fazer Aquela fórmula De jogar Uma jogada Bola burocrática Só para cumprir Tabela Uma batida Como essa Só para dizer Que chutou Não é Gustavinho Não é isso Que a gente Que a gente quer A gente quer ver A gente quer ver Um grande jogo De futsal Aqui na noite De hoje Tem que melhorar O time da Copa Grill Para valer O ingresso 15 e 46 Soltando para terminar Daqui a pouco Vai pintar Na sua tela Olha aí O banner O banner da Copa Grill Copa Uma das grandes Cooperativas Do estado Do Paraná Olha só A bola batida Ali desviada Quase Quase pegou De calça curta Ali o Elton Como eu dizia Copa Grill Localizada Em Marechal Cândiro Rondon Extremo oeste Do estado Do Paraná Uma das grandes Cooperativas Do estado Aliás o Paraná É uma referência Em se falando De cooperativas E o sistema Cooperativo Para o pequeno Agricultor Tem se demonstrado Sem dúvida Alguma A melhor Alternativa Para poder Se posicionar No mercado E por trás Da marca Copa Grill Muitas outras Marcas Vêm aí Você viu No intervalo Os grandes Negócios Que a cooperativa Vai disponibilizando E fazendo Com que os seus Cooperados Os seus associados Possam ser Investidores De grandes Negócios Parabéns A toda Rapaziada Da Copa Grill E principalmente Por manter O investimento Nessa equipe De futsal Copa Grill Atingiu Já há muitos Anos Um ponto De excelência Na gestão Do futsal E esse patrocínio Da cooperativa É imprescindível Para manutenção Da associação Atlética Copa Grill Grande abraço Ao Jaime Villani O presidente Da Copa Grill Futsal E a todo O pessoal Da cooperativa Lá na cidade De Marechal Cândido Rondon Aqui o time Da Copa Grill Hoje não faz Uma boa Apresentação Tá perdendo O jogo 3 a 0 Tem tempo Ainda Pra tentar Virada 14 50 Mais Precisamente Você acredita Numa virada Aqui Adriano Ou você acha Que pelo que Tá jogando A Copa Grill Difícil Olha Eu acho O futsal É uma caixinha De surpresa De repente O Copa Grill Dá aquela Cordada De costume Como sempre faz Mas o pato Até agora Tá fazendo Por merecer O placar Tá fazendo Uma boa Marcação Vamos esperar Washington Não vou te dizer Nada Nessa ocasião Agora Mas eu quero Passar uma informação Pode ser? Opa Ao vivo Então O Guarapuava Tá enfrentando Em casa O Joaçaba Certo? E vai perdendo A partida Por 2 a 1 Pela Liga Nacional Vai ficar fora O time do Guarapuava É uma pena Vai ficar fora Da segunda fase O time do Guarapuava Vai lá Adriano Exatamente E pelo campeonato Paranaense Série ouro O Caramuru Vai vencendo Por 3 a 1 O Toledo Como é que tá O Copa Como é que tá Marreco e Corinthians Já já o Adriano Informa Marreco e Corinthians Jogo que tem Disponível no outro Canal aí Do site Da LNF Inclusive o Adriano Borges pode recorrer A esse canal É Washington A gente tá passando Os dois jogos A gente tá passando Quando o time da Copagril Faz O seu primeiro gol Eduardo Jabá Número 10 Mete a bola No fundo da rede Faltando 14 E 14 Você vai vendo aí Gol do time Da Copagril Diminui o placar Da Copagril Aqui no ginásio Dolivar Lavarda 3 tem o time No Pato Futsal 1 Copagril O que é que tá 3 a 1 está vencendo o time do Pato aqui o Jabá fez o gol que diminuiu aqui a vantagem do time de Pato Branco para você que gosta de futebol o time de Foz do Iguaçu o Foz Futebol Clube venceu o operário de Ponta Grossa pelo placar de 2 a 0 e continua líder invicto da Copa FPF atenção vai fazer mais um tira em cima da linha tirou ali em cima da linha o Parreo salva o time do Copa Gril de receber o quarto gol o time do Pato Branco ia fazendo o quarto o Parreo em cima da linha na sequência a falta em cima do goleiro maravilha quem sabe com esses lampejos aí o time da Copa Gril não acorda na partida Washington pois não o placar está lá em Francisco Beltrão 1 a 1 1 a 1 beleza aí sim 1 a 1 o placar lá em Francisco Beltrão Marreca e Corinthians aqui você está acompanhando o Pato e Copa Gril 3 a 1 vai vencendo o time do Pato atenção tentava fazer a jogada por ali o Feroz fecharam as portas dele ele foi com bola e tudo para fora aqui tem 12 minutos e 20 para serem jogados ainda é tempo bastante para o time da Copa Gril mostrar o que sabe atenção vinha ali o time da Copa Gril tentava ali o Parreo mostrou o número do tênis para ele ali o Feroz exatamente Washington e a nossa internet aqui como é que está? a nossa internet da Ampernet né aqui não tem xabu meu amigo internet da Ampernet é qualidade 50 municípios aqui da região sudoeste contam com a internet de qualidade da Ampernet já já o Adriano dá o telefone de contato aqui em Pato Branco o telefone de contato aqui em Pato Branco para você que quiser internet da Ampernet Francisco Beltrão tem Ampernet onde mais? dois vizinhos tem Ampernet aonde mais? em Ampere tem Ampernet tem Ampernet é qualidade internet para você internet em fibra ótica e também tem planos de telefonia né também tem planos de telefonia quer conferir o telefone? opa vamos lá 46-3225-5080 Washington Sena olha só e fica sabe aonde? 3225 é isso? 3225 5080 exatamente maravilha não vou esquecer mais e a rua e a rua Jacireta número 98 no centro de Pato Branco Washington Sena rua Jacireta no centro de Pato Branco você pode acessar pelo www.ampernet.com.br estou certo? exatamente Washington beleza e o pessoal do Pato Futsal parece que conectou na Ampernet aqui deslanchou no placar fez um download de gols aqui né Adriano aí sim aliás fez um upload quem fez o download foi o Elton os três olha o contra-ataque vai levando o time do Pato bola rolada esse número 7 o grandalhão aí é o Neguinho tentava ali o Neguinho arbitrado está dizendo que foi falta falta em cima do Neguinho reclamou ali o time do Pato melhor o time da Copa Grill falta marcada e no placar de faltas Adriano presta atenção ali ó diga lá quatro faltas já cometeu o time do Pato uma falta cometeu o time da Copa Grill faltando? faltando bastante ainda 11 e 25 será que vai ter essa PECA nesse segundo tempo? com certeza Washington porque a marcação do Pato Branco realmente para neutralizar o ataque do Copa Grill tem que cometer falta também e querendo ou não Copa Grill é uma grande equipe atual campeão paranaense tá certo e tem a torcida do Copa Grill né Washington como é que é chamada por lá? aos Pinto Louco? é rapaz não tem Pinto Louco aqui hoje não né não eu não vi um deles por aqui também não vi eu vi um dois ali no cantinho será que tem Pinto Louco disfarçado por aí Adriano? sei não olha a cobrança da falta bola batida ali em cima da barreira era o Jamur quem tentava fazer ali a jogada acabou batendo em cima da barreira movimenta a bola do time do Pato Danilo Jamur olha que beleza de jogada hein Jamur se der pra recuperar essa merece replay hein o Jamur fez uma jogadinha bonitinha ali rapaz tocou de letra atenção vem o time do Pato quando preparava pra soltar a bomba o Trentino e foi desarmado pelo Parrel movimenta a bola o time do Pato 3 a 1 tá vencendo o time da casa olha o Danilo Barão tenta fazer a virada não consegue olha o gol já já o Adriano informa o gol manda a bola pra frente o goleirão da Copa Grill olha o Parrel vai levando o time pro ataque olha o Parrel foi pra pedalada volta a bola ali o time da Copa Grill Parrel ainda lá na frente ficou reclamando pedindo a quinta falta e o gol saiu aonde hein Adriano lá em Guarapuava o Austin Senna e também Francisco Beltrão opa então vamos lá olha só o Joaçaba amplia faz o terceiro gol e o lá em Beltrão adivinha sei não o Marreco faz o segundo gol com o Fabiano Assad maravilha de jogo olha aí lá na frente o time paranaense na frente o Marreco 2 a 1 beleza de resultado pro time de Francisco Beltrão agora viu Adriano você falou agora adivinha adivinha você sabe quem é que fala isso né na narração do jogo você sabe ou não sabe não sei pode me dizer por favor o nosso amigo o Anderson o Anderson Piccolo narrador da rádio difusora de Marechal Cândilo Rondon na hora do gol ele fala assim adivinha adivinha pior que eu já escutei vários gols dele assim é claro que ele fala um pouco melhor do que isso né claro com a sua voz aveludada exatamente tá certo 3 a 1 tá vencendo o time do Pato Branco botando a bola pra rolar ali o time da Copa Grill atenção bola no meio da área afasta o time do Pato Ian vai tentando o time da Copa Grill movimenta a bola com toques rápidos o time da Copa Grill vai tentando ser o time que nós conhecemos Jabá o Vitor passou ele preferiu o Ian errou no pássaro e o Ian contra-ataque do Jamur olha o Pato o Jamur foi sozinho com bola e tudo saiu com tudo foi lá pra fora rapaziada hoje tá de folga é Adrian ninguém tá mandando recado pra gente hoje facebook.com barra futsal não é participe mande o seu recado pelo facebook em breve teremos um canal do whatsapp pra você tá por enquanto não tem que ser pelo facebook mesmo atenção olha a Copa Grill vai fazer pra fora o Victor perdeu um gol embaixo das traves você vai vendo na repetição a la David flamenguista quando vê um lance como esse fica arrepiado né Adriano Borges com certeza eu acho o Senna perder um gol assim não é fácil e também pro jogador também não é fácil não mas acontece até porque pode custar pontos esse gol daqui a pouco Adriano traz a classificação antes da 17ª semana ou 17ª rodada tem gol teremos depois dessa rodada mais duas pra definir os 8 classificados pra próxima fase perdão os 16 classificados pra próxima fase que são oitavas de final pois não Adriano onde é que a rede balançou lá em Guarapuava o Guarapuava diminui nesse momento gol de Dijaelson Nesse momento Guarapuava 2 Joaçaba 3 Washington Senna Dijaelson Dijaelson que era da Copa Grill né Dijaelson isso mesmo vai virar ali o time do Pato falta agora a pouco tava 4x1 em número de faltas o time da Copa Grill de novo fazendo muitas faltas terceira falta já cometida pelo time amarelo hein se você tava esperando o Sapeca de um lado pode ter Sapeca do outro amigo o futsal é assim o Adriano Borges agora veio com um termo muito antigo de caixinha de surpresa eu não conheço esse negócio seria mais fácil pra galera entender Adriano diga assim o futsal é um Kinder Ovo é realmente fica mais é mais fácil né da rapaziada você pega um garotão aí de 16 anos de idade ou um pouco até um pouco mais vai lá saber o que é caixa de surpresa rapaz é melhor um Kinder Ovo não é verdade Kinder Ovo todo mundo conhece embora nem todo mundo pode pagar né porque esse dia eu financeiei em um tá tem que fazer consórcio né 3x1 tá vencendo o time do Pato Branco agora levou uma sapecada ali né Austin levou levou um levou na testa o Pelé ali carequinha do Pelé vai ver meiar hein é 3x1 tá vencendo o time do Pato Futsal é a 17ª rodada da Liga Nacional de Futsal 2017 o melhor campeonato de futsal do Brasil e como o Brasil é o melhor futsal do mundo por que não dizer que a LNF é a maior competição de futsal do mundo faltando 8x34 tá caído o jogador do time do Pato na área da Copa Grill a arbitragem vai lá ver o que que tá havendo próximo sábado você que tá ligado na gente tem jogo em Foz do Iguaçu hein Foz Cataratas recebe a Soeva ah não não na semana que vem perdão perdão semana que vem o time de Foz do Iguaçu vai na sexta-feira até Sorocaba jogar contra o time do Magnus transmissão do canal Sport TV isso aí é Magnus contra Foz Cataratas na sexta-feira jogo com transmissão às 20h15 esse jogo né transmissão dos canais Sport TV exatamente a quem nós sempre agradecemos por permitir esse ano que os jogos da LNF também sejam levados através da internet agradecimentos ao pessoal da Globo da Rede Globo e da Globo com certeza atenção vem o time da Copa Gril bola batida rebatida e e e e quinta falta tiro de meta tiro de meta ah bom até porque Washington sendo futsal atrai assim muito muita meninada né é não é um esporte e na hora que sai gol eu vou imitar o Anderson Pipulo vou falar adivinhe adivinhe isso aí será que sai gol aqui ainda hoje Adriano já tivemos quatro será que teremos mais Copa Gril precisa pelo menos de dois para sair com pelo menos um ponto aqui essa noite tem cobrança de lateral Ampernet é internet para cinquenta municípios da região sudoeste do estado do Paraná quarenta e seis três dois dois cinco cinquenta oitenta atenção olha o Batalha vai fazer fez o cruzamento para ninguém o Batalha tinha tudo para fazer mais um gol fez o cruzamento ali para o Jean mas estava sem ângulo ali o Jean não tinha nem como fazer né tempo vai passando o time da Copa Gril não consegue crescer no jogo já melhorou muito né olha o Jabá agora não dá viu Adriano essa é uma dúvida que a gente vai ficar porque não dá para saber se o crescimento da Copa Gril é em razão da mudança de atitude do time do Pato para garantir o resultado está se expondo menos e com isso deixa o adversário jogar mais certo ou se realmente o time levou a chacoalhada do Sananduva e voltou com mais atitudes para esse segundo tempo né eu ainda não consigo fazer essa medição você se atreve? não 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 me atrevo não Washington Washington só uma informação aqui que está pintando o pessoal que está provavelmente querendo assistir o jogo do Marreco contra o Corinthians no site da Liga Nacional está passando os dois jogos aqui tá bom? beleza nos dois canais quero dizer perdão tranquilo 3x1 está vencendo o time do Pato lá em Francisco Beltrão o Marreco está vencendo o jogo 2x1 ainda está né? está vencendo 2x1 7x3 7x3 soltando para terminar é o segundo tempo da partida aqui no ginásio Dolivar Lavarda bola batida ali por cima de tudo foi para fora ali o chute foi do Christian o Christian chegou batendo a bola subiu demais passou por todo mundo tenta jogar ali o time do Pato bem marcado deram folga ali para o Neguinho ele foi avançando bateu em cima do Jabá a bola para fora grande abraço para você aí de um arama ligado na gente vai Sabrina tudo bem aí Sabrina a Valéria que sumiu do mapa né rapaz a Valéria da pastelaria lá em em um arama sumiu das redondezas grande abraço para toda essa rapaziada lá de um arama em especial para o presidente o senhor Edivan Nilson agora entreguei hein Nil todo mundo só conhece por Nil né mas o nome dele é Edivan Nilson você também qual é não gostou do nome Edivan Nilson olha só rapaz é com esse nome aí uns 40 contos você compra qualquer carro popular prossiga eu queria aqui dizer a Karina Machado Alves eu não sei o que está acontecendo com não né e bom deixa pra lá 5 e 54 faltando para terminar recebemos informações que alguns problemas técnicos aí envolvendo a transmissão de Marreco e Corinthians mas aqui está tudo redondo você vai conferindo aí as emoções dessa partida o Roberto tinha ficado no chão ali rapaziada chegou para conferir mas ele está bem já levantou já está tudo em ordem tudo tranquilo 5 e 44 faltando para terminar o time da Copa Gril perdendo o jogo por 3 a 1 está vencendo o time do Pato e com méritos né vence o time do Pato Branco e agora o time do Pato é que deu aquela esfriada no jogo vai fazendo um jogo burocrático olha o ataque do Neguinho ia levando ali o Neguinho mas o Ian chegou para acabar com o avanço dele 5 e 24 é o tempo que resta para ser jogado por aqui Washington ao vivo você queria você me perguntou antes sobre a classificação geral sim senhor então vamos lá se você quiser a quarta falta do time da Copa Gril o time do Pato já fez 5 então na próxima falta se fizer o Pato o que é que temos Sapeca e Ayaya é mas o time da Copa Gril já fez 4 já fez o Sapeca e Ayaya também podemos ter não foi a quarta falta ainda podemos ter Sapeca dos dois lados daqui a pouco faltando faltando 5 e 19 é tempo demais é muito tempo né Washington para Sapeca e Ayaya acontecer nesses momentos então vamos lá Adriano primeiro lugar quem está liderando a Liga Nacional hoje Washington Senna quem está liderando a Liga Nacional Joinville com quantos pontos 28 pontos em segundo Carlos Barbosa a CBF de Carlos Barbosa com 28 pontos também o terceiro colocado Corinthians o Esporte Clube Corinthians que está perdendo para o Marreco tem quanto? 26 pontos em quarto lugar o Magnus Magnus de Sorocaba com 25 pontos 25 pontos em quinto lugar o Jaraguá Jaraguá com 23 pontos o time catarinense tem 23 pontos e na sexta colocação a Assoeva a Assoeva de Venâncio Aires Rio Grande do Sul 22 pontos em sétimo lugar esse time que está perdendo aqui hoje para o Pato Branco Copagril quantos pontos? 22 pontos e vai ficar nisso se não fizer mais nada e em oitavo lugar Adriano o Foz Cataratas o Austin Senna com 21 pontos então daqui a pouco vamos ao resto da tabela porque se terminasse hoje essa fase da competição esses oito times decidiriam a classificação jogando em seus ginásios certo? exatamente o Austin Senna dois times paranaenses então teriam o privilégio de decidir a vaga para as quartas até porque na próxima fase teremos 16 times então são oitavas são oito jogos então são oitavas de final e o Paulinho Sananduva veio num pique aqui para pedir tempo daqui a pouco o Adriano fala do nono ao décimo sexto e a gente vai chorar junto com os últimos colocados que não vão com o último colocado que não vai para a próxima fase vamos lá aqui então ouvir o tempo pedido pelo técnico Paulinho Sananduva tem bate-papo na galera da Copagril Cristian Xabá Barrel aqui no fundo Ian Ian é tá? se não dá troca sempre entrando em linha de passe se apertar o Vitor desce quando o Vitor levantar a mão vocês sabem o que é combinado? ei qualidade de passe e não fique não fica parado para receber a bola tá? aí o Paulinho Sananduva nas orientações vai conversando aqui vamos lá Adriano aproveitar então esse tempinho nono lugar quem está em nono? só um minuto? esse time eu não conheço só um minuto ok o nono colocado quem é? o Atlântico Atlântico e o Erechim 21 pontos em décimo lugar o Marreco quanto? 19 pontos o Marreco de Beltrão que está ganhando vai para 22 vai subir exatamente vai para a sexta posição ou sétima ok? é pois é então o Fos Catarata já sai desse grupo seleto mas é outro paranaense que vai entrando aí exatamente então o Joa Saba na décima primeira colocação com 18 pontos em décimo segundo o Minas com quanto? com 16 em décimo terceiro em Tele com 15 pontos em Tele de São Sebastião do Paraíso Minas Gerais em décimo quarto o Pato Branco com quanto? décimo quarto com 15 pontos vai para 18 vai melhorar né? exatamente aí nós temos em décimo quinto o Tubarão com 9 pontos Tubarão de Santa Catarina em na décima sexta na última vaga para a próxima fase na décima sexta Concórdia com 9 pontos e aí o time do Cade do Guarapuava com 7 pontos na décima sétima colocação o décimo sexto tem quanto hoje? 9? 9 pontos que é o time de Concórdia de Concórdia exatamente precisava ganhar hoje o time de Guarapuava né? porque na última rodada o time de Guarapuava se não me engano pega o Joinville atenção olha o Parrel para fazer bateu para fora pega se não me engano o Joinville ou pega um bagrão pega um tubarão o time do Guarapuava tinha que fazer o resultado hoje exatamente então o Guarapuava provavelmente vai chorar e não vai para para as oitavas de final está ficando difícil a situação a gente lamenta o Guarapuava o Guarapuava o Guarapuava vamos dar uma forcinha para o pessoal melhorar olha só rapaz que contra-ataque no time do Pato Branco quase quase o Trentini faz mais um ali você viu na repetição atenção bola batida desviada por muito pouco ali e o Vitor não faz contra hein? o Cesar Filho Cesar Filho inclusive o pessoal de Guarapuava quer que ele seja governador né? porque ele faz muito pela cidade de Guarapuava de fato e a gente sabe que ele deu um azar danado foram dois anos seguidos primeiro umas enchentes primeiro foi na verdade na cronologia primeiro neve imagina nevar na cidade de Guarapuava delhado despencando a cidade virou um caos no outro ano enchente até o ginásio o Joaquim Prestes ficou debaixo d'água e mesmo assim ele acabou tendo uma boa performance na prefeitura rapaziada lá de Guarapuava naturalmente quer que ele seja presidente do Brasil atenção tem que ajudar o futsal atenção olha o contra-ataque vem o time do Pato o Trentini tá por aqui recebeu vai fazer gol do Pato futsal Trentini camisa número 94 faltando 2 e 58 para terminar o jogo contra-ataque do time do Pato fulminante o Pato Branco veio Trentini finalizou o Parrel foi bem na bola tá de goleiro o Parrel foi lá tentou fazer a defesa não conseguiu no placar agora Pato Futsal tem 4 Copagril só tem 1 você tá vendo aí viu a exaustão a repetição do gol mais um gol é o quarto quinta partida o quarto gol do time do Pato Futsal você vinha trazer uma informação né Adriano eu ia trazer uma informação mas você acabou de dizer sobre a cidade de Guarapuava beleza 4 a 1 tá vencendo o time do Pato Futsal então se não ficou claro olha só a batida e o gol gol da Copagril Futsal de novo ele Eduardo Jabá num lampejo de raça quando a coisa não funciona no coletivo tem que ser no individual ele caminhou com ela pela esquerda bateu forte cruzado bola foi morrendo no fundo da rede faltando 2 e 22 ainda respira o time da Copagril 2 tem o time da Copagril o Pato Futsal tem 4 o Maneca pediu tempo e nós vamos ouvir nós temos que marcar o passe de volta esse passe lá esse homem aqui tem que dar uma olhadinha a bola tá indo lá tá tudo certinho quando a bola tá aqui esse passe de volta que vai virar aqui e aí nós estamos atrasados então começa a tentar pegar esse passe a mesma coisa quando a bola volta aqui vazar lá esse cara daqui tem que pegar esse passe aqui são os dois passes que estão criando dificuldade pra nós e essa bola que o cara improvisou vem estar no pé vai ter que vir junto aí vai vai ter que acompanhar é fica o doido beleza tá pula um daqui pula um de volta e acompanha a chuta da aproximação beleza com as imagens do José Marco Fernandes você conseguiu aí visualizar as instruções do técnico Maneca e como eu ia dizendo aqui o seguinte o César Filho se não ficou claro o meu pedido só tô pedindo pro senhor dar uma forcinha um pouco maior pro time do Guarapava nós queremos ver o Guarapava forte no futsal nacional de novo beleza time afinal de contas 2014 2015 grandes resultados depois de 2013 tem amargado participou do torneio da morte no Paranaense lembra? quase rebaixou saiu do torneio da morte ganhou o campeonato de 2014 e 2015 então tem que respeitar o time do Guarapava aliás em 2015 olha o Pato tentando mais um gol não consegue em 2015 o Guarapava chegou a correr risco de não ir pra segunda fase lembra? de não passar até o o time do Caramuru jogou lá em dois vizinhos a vaga foi o dois vizinhos que deu pro time do Guarapava né? no jogo contra o Caramuru dois vizinhos fez a classificação do Guarapava então Guarapava 2013 foi pro torneio da morte 2014 campeão 2015 quase que não que não conseguiu olha o gol olha aí Washington olha o gol que o Iame perde aí não tem jeito né? aí a Copa Gril tá pedindo pra perder esse jogo ó Adriano o jogo podia estar empatado não podia estar empatado perdeu um gol feito o Vitor né? o Vitor perdeu um gol feito e agora o Iame perdeu esse aí quer dizer o jogo podia estar empatado Adriano não pode tem bola tem uma bola às vezes você tem uma bola pra decidir o jogo e aqui o time da Copa Gril perde dois gols que poderia dar empate aí não dá olha o Parrel são grandes jogadores viu? não vou não tô tirando o mérito do jogador mas não tem gol que não se perde é mas tem tem dia do jogador tem dias traiçoeiros olha a bola batida ali tentava um chute cruzado ali o time da Copa Gril a bola foi pra fora estão faltando um minuto e seis segundos pra terminar eu posso responder do Jabá fez dois gols né? e cada gol desse aí ele não precisou mais do que três segundos pra poder desenhar e fazer né? eu hein? futsal é imprevisível 48 segundos pra terminar mas o tempo é implacável contra o time da Copa Gril time do Pato com méritos vai vencendo o jogo dois gols do Trentino e dois do Robério e pode fazer mais um agora olha o Feroz pra fazer mais um o Feroz GOOOOOOOL do Pato Futsal bola no fundo na rede eu não sei pra quem ele deu o gol o gol foi dado pra Copa Gril será que foi o Feroz que fez o gol? gol do Feroz? vamos ver pra quem ele vai dar o gol aqui faltando 35 segundos o quinto gol do time do Pato Futsal gol do Feroz 55 pode escrever aí se você quiser seu Adriano Feroz 55 gol do Pato Branco agora acho que já dá pra se arriscar viu Adriano se quiser eu deixo é vai virar o time da Copa Gril? não não vai né? hoje não é hoje não não é o dia da Copa Gril olha o Parrel mas vai fazer mais um na trave na trave o tirambaço do Parrel não é o dia da Copa Gril não é não é o dia da Copa Gril o time do Pato vai fazer mais 3 pontos vai melhorar na tabela de classificação aproveitar aqui Maneca Maneca vai saindo rapidinho aqui veio rapidamente cumprimentou o treinador e aqui a gente aproveitar o Maneca aqui no finalzinho do jogo final do jogo aproveitar o técnico Maneca ele que fez história no time do Morama assumindo esse time do Pato uma boa vitória hoje né contra o time campeão paranaense time que tá bem entre os 8 melhores da classificação bom pro time do Pato e melhorando no posicionamento pra segunda fase não é Maneca? é tem boa vitória os atletas merecem a dedicação todo o trabalho é feito por eles eu acho que parabéns pros atletas e dá sequência no trabalho aí o time da Copa Gril jogou um pouco abaixo do que você esperava hoje aqui? não eu não tenho acompanhado muitos jogos da Copa Gril então eu não sei a gente sabe que nesse momento do ano o acúmulo de competições estadual e liga os times já estão um pouco cansados então é natural o desempenho técnico baixar um pouco mas eu acho que as duas equipes fizeram um bom jogo e parabéns pros nossos atletas pela vitória beleza falou aqui o Maneca treinador do time do Pato Futsal aproveitar aqui o Jabá autor de dois gols do time da Copa Gril os dois gols que fez o time de Rondon hoje quando a coisa não dá no coletivo tem que ser no lampejo individual né o Jabá? pois é infelizmente pecamos um pouco na marcação pressão deles dificultou um pouco do nosso jogo mas é isso mesmo sabemos da qualidade deles um grande time infelizmente a vitória não veio agora trabalhar pro próximo jogo próximo jogo tem mais uma pedreira o time da Copa Gril mas se quiser terminar entre os oito pra decidir em casa vai ter que vencer né isso mesmo é o último jogo em casa tem que ganhar ou ganhar porque vai ficar bem próximo adversário é Joinville não é ninguém né aproveita Trentini fala aqui com o Trentini Trentini número 94 autor de dois dos gols do time do Pato na noite e hoje o time do Pato vencendo melhorando a sua classificação na Liga Futsal não começou bem a competição o Pato é bem verdade perdeu pontos importantes no começo né embora lidere o campeonato paranaense na Liga não está muito bem dá tempo ainda de galgar até a oitava colocação pra terminar na primeira metade da tabela é isso tudo depende né tem mais dois jogos então depende dos outros resultados mas é difícil a gente começou uma competição muito bem e manter o nível desde o começo até o final é difícil mas acho que a gente está voltando a jogar bem e a vitória vai vir consequentemente com esses jogos bem então acho que o time está todo de parabéns hoje falou por aqui o Trentini autor de dois dos cinco gols do time do Pato Futsal fala aqui com o Ian finalzinho ali quase conseguiu hein Ian se entra aquela bola ali a história podia ser diferente né pois é cara verdade tive uma uma chance ali infelizmente não não concluí em Glo mas é é bola pra frente cabeça boa agora e é trabalhar mais forte pra terça-feira já temos mais um jogo importante pelo Paranaense quanto foge e e é isso aí cara a Liga Nacional é isso não tem jogo fácil sabemos que que hoje pecamos um pouco mas vamos trabalhar como a gente está vindo trabalhando não tem nada de 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 anormal e esse é o grupo estamos juntos até o final pra você o ano passado jogou na equipe do Caramuru com muitas dificuldades segurou a onda até o final e me parece que essa tua perdão no 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 queima né jogou defendeu o time do queima o ano passado o time que foi bem é é na competição mas não conseguiu cumprir o seu o seu objetivo e aí cai no time da Copa Grill com essa grande estrutura essa brilhante estrutura que tem é um você sente recompensado por ter recebido esse convite no final do ano após aquela final histórica lá no ginásio de Guarapó de Ponta Grossa perdão é pois é como você frisou fiz um um belo campeonato paranaense ano passado pela equipe do do Ponta Grossa e daí tive o privilégio de parar aqui uma equipe bem qualificada totalmente profissional a estrutura excelente dá total de condição de um jogador trabalhar e eu me sinto lisojiado de estar aqui defendendo a coisa da Copa Grill e espero dar alegrias aí para a torcida para a diretoria beleza falou aqui o Ian número 8 do time da Copa Grill finalzinho do jogo tinha uma bola que podia mudar a história mas também antes o Vitor já tinha perdido um outro gol outro gol feito aqui pois não Adriano temos vira virou opa quem virou é a Radvinha o Guarapuava não o Corinthians vira sobre uma record 3 a 2 beleza aqui conversa de supervisores estava aqui o Irio ao lado do Eduardo Santana aproveitar aqui falar com o Edu Edu uma tabela bastante complicada para o time da Copa Grill são os jogos do campeonato paranaense jogos da liga nacional e o time da Copa Grill vem encarando aí com bastante dificuldade essa 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 maratona a apresentação do time hoje um pouco abaixo daquilo que era esperado é em função desse desgaste Eduardo? não, acho que faltou postura primeiro tempo foi postura sem atitude o pato com atitude postura comportamento igualou o jogo dentro de quadra e souberam fazer os 3 gols e aí nós voltamos com atitude de postura diferenciada no segundo tempo que já vem ocorrendo alguns alguns jogos aí o Paulinho tem que ir no vestiário cobrar e voltar são profissionais não precisa ficar cobrando atitude de atleta mas enfim como você disse já é passado já tem que pensar no FOS no jogo terça-feira que é o jogo do estadual jogo difícil e logo em seguida já pega o Joinville pela liga como você disse duas competições equilibradas onde tinha um planejamento de chegar entre os 4 de repente terminar em 5ª liga nacional e terminar entre os 4 do Paranaense temos que continuar trabalhando focado nosso objetivo que foi colocado no início do ano pela diretoria e esperamos chegar no final do ano com todos os objetivos alcançados desde já dar os parabéns para vocês que vieram aqui transmitir eu tenho certeza que foi uma excelente transmissão a audiência deve ter sido grande todos que viram lá em Marechal não sabem que a nossa equipe não é essa equipe que comportou o primeiro tempo aqui e eu tenho certeza que nós iremos fazer um grande jogo lá em Foz como sempre é um clássico já que virou um clássico competitivo um clássico onde tem uma rivalidade sadia e esperamos na sexta-feira o nosso torcedor comparecer e lotar o ginásio lá contra a equipe de Joinville lembro que o ano passado eu tive uma conversa com você e perguntava dos objetivos da Copa Gril e você me dizia que era o título do campeonato paranaense e fazer uma boa apresentação na liga e dependendo de como fosse pensando cada vez crescer mais dobrar a meta não vou fixar a meta e dobrar a meta agora nessa altura do campeonato eu faço a mesma pergunta nesse ano de 2017 qual é hoje o pensamento do time da Copa Gril quais são as metas da Copa Gril é igual buscar o título sabemos esse ano as equipes fortaleceram o Pato o Foz o Cascavel o Marreco o Campo Morão vem crescendo dentro da competição mas estamos trabalhando para chegar no título de novo ser de repente ser o tetracampeão do estado com todo respeito as equipes estamos trabalhando para isso e na liga a mesma coisa já estamos fazendo o planejamento para 2018 pensando em algo diferente principalmente dentro de liga nacional em outras competições nível Brasil e até quem sabe mundial mas aos poucos subindo de degrau por degrau a gente sabe da dificuldade que é o dia a dia a gente sabe que é a dificuldade de buscar recursos mas a Copa Gril vem fazendo um grande trabalho no entorno juntamente com seus investidores tem que parabenizar todos esses que investem na Copa Gril principalmente a diretoria da empresa da Copa Gril e a diretoria da ACC através do nosso presidente Jaime Villani tá certo boa viagem e retorno sou certo boa semana até terça beleza gosto muito de conversar com o Eduardo Santana porque aliás o time da Copa Gril o técnico também não tem floreio você viu o que ele disse eu perguntei a gente sempre buscando a justificativa por que o time tá abaixo você viu o que ele disse faltou postura e de fato realmente foi estranho o primeiro tempo eu dizia a gente conhece sabe das qualidades desse time da Copa Gril e falam abertamente sobre as metas também e o Eduardo Santana realmente dispensa comentários a gente já vem dizendo por isso sempre é um dos supervisores mais fair play que o futsal brasileiro tem é um grande nome sem dúvida alguma e esse menino merece um lugar bom aí na confederação hein o pessoal da CBFS aí quem sabe no futuro aí pode dar essa moralzinha aí pro Eduardo Santana porque merece realmente faz um trabalho brilhante não menos brilhante faz o trabalho o mesmo trabalho o Írio o Írio Brawl que já passou pelo time do Fosfutsal o Írio Brawl esteve muitos anos muitas temporadas lá em Moarama mas o Írio atingiu o nível de liga e aí como o Moarama tá fora da liga esse ano acabou vindo respirar novos ares aqui no Sudoeste não conversamos ainda pelo Futsal na web depois da sua transferência pra cá tá gostando aqui do Sudoeste já tá ambientado em Pato Branco já cidade muito boa o povo bastante acolhedor e isso daí não impede o que importa é a vontade da gente fazer aquilo que a gente eu digo que saiba um pouco melhor desenvolver o Futsal a gente veio pra abraçar um novo projeto um projeto pra dar uma alavancada na região Sudoeste pra que a gente arrebanhe também mais equipes e dispute uma liga nacional satisfeito o time do Pato Branco a diretoria o treinador o Írio estão satisfeitos com essa campanha que o time do Pato Branco faz no primeiro ano de participação na liga? com certeza a gente sabe que teve alguns percalços ali com relação a alguns resultados negativos mas isso daí não impede da gente retomar os caminhos das vitórias uma mudança uma mudança interessante aconteceu no time do Pato Branco o técnico Márcio Borges acabou deixando o comando vem o Maneca que você já conhecia já trabalhou com ele em outras oportunidades estou falando daquele trabalho brilhante lá no time do Moarama e aí o Márcio Borges continua na comissão técnica não é comum a gente ver esse tipo de coisa né Írio? o que dá pra concluir desse tipo de relação que o time do Pato acaba tendo aí nesse caso com o Márcio Borges é bastante diferente mas é um perfil de trabalho da nossa equipe também da diretoria todo o grupo gestor o Maneca na verdade ele veio pra dar uma atenção em especial a categoria de base que a gente está com ideia e planejamento pra mudar um pouco a visão dessas categorias aqui na região porém na situação de algumas adversidades e resultados negativos como o Maneca já estava aí e tal e o desgaste ocasionado com derrotas isso daí atrapalhou um pouco e a gente resolveu substituí-lo o Márcio pelo Maneca porém o Márcio ele faz a parte junto ao grupo gestor e a diretoria a pessoa do Lavarda como coordenador da modalidade e dá esse aporte não só com a base com a própria equipe adulta porque ele foi um dos idealizadores na verdade essa equipe está participando pelo primeiro ano da Liga Nacional junto com o presidente que é o Lavarda todo mundo conhece como Lavardinho então não seria justo afastá-lo totalmente da equipe e a gente sabe que aqui em Pato Branco ele sempre desenvolveu um bom trabalho e é merecedor de estar em qualquer outro posto junto à equipe só para finalizar um assunto fora do aspecto técnico do aspecto tático do dia a dia do futsal mas não diferentemente importante de se memorar o passamento do Rogério você trabalhou com o Rogério lá na cidade de Foz do Iguaçu teve oportunidade eu infelizmente não não estava mais no time quando o Rogério foi mas conheceu eu conheci um excelente atleta teve uma excelente passagem pelo Paraná tanto que foi campeão com o Foz na época eu já estava em São Miguel mas a gente acompanha sempre a carreira de grandes atletas que hoje estão fora do do país e tal e é uma pena é lamentável a gente ver um atleta tão novo com a idade que ele tinha né até mais novo que o Cime que está aqui conosco sofrer de um infarto então é lamentável isso beleza falou aqui o Irio parabéns Irio por essa vitória sucesso aí no seu trabalho e torcemos para que as equipes paranaenses realmente possam fazer bonito na sequência da Liga Futsal obrigado é sempre um prazer recebê-lo aqui em Pato Branco as portas estão abertas aí a gente espera que você retorne sim e desenvolva como já vem desenvolvendo as transmissões excelentes que todo mundo do Brasil inteiro ou até mesmo fora acompanhe tá beleza Irio Brau o supervisor do time do Pato Futsal quase que eu me traí aqui falei o Morama aí o Márcio Borges por aqui passando por aqui também mas eu quero agora bater um papo aqui com o Jesse o Jesse é eu recebi uma mensagem essa semana Adriano falando ó conversa com o Jesse e aí como veio escrito né no WhatsApp eu não sabia pô é Jessé deixaram de acentuar não mas é o Jesse como o Jesse James não em caráter né que o Jesse James foi uma história meio conturbada quem não sabe quem foi o Jesse James ele foi um malfeitor histórico da história mas o Jesse ele só faz o bem aqui pro pessoal de Pato Branco e do Sudoeste ele é da Ampernet Ampernet que nos deu o sinal de internet hoje aqui com essa super qualidade que você conferiu do começo ao fim sem quedas sem interrupções com sobra de internet nós tivemos aqui pra você ter uma ideia quanto a gente tinha aqui Edrano 60 60 linear que o pessoal gosta de falar né 60 de up 60 de down pra você que tá aí onde você não consegue nem 2 mega nem 1 mega então morra de inveja que nós temos internet na Ampernet aqui em Pato Branco Jesse muito obrigado pela parceria aí gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que a Ampernet vem fazendo não só aqui em Pato Branco mas em 50 municípios aqui da região sudoeste boa noite então a Ampernet tá aí há mais de 15 anos na luta já né estamos agora entrando em mais alguns municípios novos como dois vizinhos também estamos atendendo agora e a Ampernet tá sempre disposta a patrocinar o esporte tanto como o Pato Branco quanto como o Beltrão também né então sempre que o pessoal solicita vem o pessoal de fora de rádio o pessoal solicita a gente tá sempre disposto a incentivar o esporte como a gente pode né como a Ampernet é só um provedor de internet então a gente cede a conexão pro pessoal tá fazendo a transmissão com uma ótima qualidade que a gente tem né e esses 50 municípios todos eles tem fibra ótica já? não 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 alguns alguns ainda a gente tá trabalhando na via rádio via rádio mesmo mas o via rádio só na conexão né porque na chegada no backbone você tem a internet fibrada sempre né de um ponto ao outro a gente tá interligando a gente tem mais de 1500 quilômetros 1500 quilômetros de fibra ótica no Paraná já perfeito quantas pessoas você tem ideia de quantos domicílios hoje usam a internet da Ampernet? olha em Pato Branco a gente tá chegando aí na casa dos 10 mil clientes já estamos chegando perto dos 10 mil clientes já entre via rádio e fibra ótica acredito que deve ter em torno de 4 a 6 mil clientes na fibra e o restante ainda na via rádio tá certo em casa o pessoal pode ter internet até quantos até quantos megas de velocidade? até 150 megas 150 megas de down por 150 de up também é linear né como você chega na fibra então você chega com essa qualidade toda e onde não tem fibra o pessoal entrega via rádio mas com a qualidade que a gente já experimentou também viu e as empresas também podem contar com o serviço vocês tem planos corporativos conseguem atender as empresas? temos planos corporativos que é os combos que a gente tem agora tanto pra residencial quanto pra empresarial a gente faz um estudo referente a qual a quantidade de megas que a empresa solicita e a gente faz as propostas e as empresas acabam aderindo a maioria mas por ser um provedor local e pelo fácil acesso a suporte e manutenção a gente sempre está mais rápido no ano passado a gente anunciava como uma novidade como vem aí a telefonia como é que está o sistema de telefonia já tem planos de telefonia disponíveis também na internet? tem estamos na luta estamos bombando a telefonia bastante gente está migrando da telefonia dentro de outras operadoras passando tudo para a ampernet estamos aí estamos lutando com a telefonia agora também tá certo a telefonia é bom você ter perto de você claro é o seguinte os caras das companhias de telefone tem mania de deixar de cadeira deixar a gente esperando se você compra na ampernet você vai lá no escritório reclamar é mais fácil justamente verdade tá certo obrigado pela parceria Jess obrigado aí desculpa pela brincadeira mas é a forma que a gente tem de contar para o povo o que vocês fazem não tranquilo sempre vai lá beleza esse é o Jesse da ampernet eu não podia finalizar essa transmissão sem a gente bater o papo com essa figura que é sem dúvida alguma um dos grandes nomes do futsal do Paraná a gente conheceu jogando aqui nesse ginásio aqui numa final histórica de 1997 contra o Fosfutsal que acabou levando a pior naquela o time de Pato Branco mas isso não tornou não ofuscou e não diminuiu a grandiosidade daquele time e do trabalho feito pelo seu saudoso pai o mestre Lavarda Lavardinha parabéns pelo resgate do futsal em Pato Branco Pato Branco fez muita falta nesse período que ficou fora do futsal é uma satisfação muito grande pisar aqui e ver Pato Branco com um grande time representando o Paraná no Brasil obrigado primeiramente parabenizar vocês do futsal na web pela transmissão vem fazendo a diferença no futsal não só estadual mas brasileiro e lembrando essa final 97 o Atlético na época aqui em Pato Branco a locomotiva tricolor e o Fosf a máquina mortífera com Anderson e companhia então bons tempos daquele outra época agora a equipe agora na Liga Nacional uma empreitada difícil esse ano tudo muito rápido muito para ontem aqui em Pato Branco mas feliz com o projeto até aqui agora a gente sabe que estamos começando uma nova era no futsal do Pato Branco e é importante caprichar bem na estrutura então primeiro ano a gente vem sofrendo um pouquinho questão de estrutura montamos um time de última hora para participar e agora tentando acelerar o processo para que a gente possa adquirir de vez uma vaga na Liga Nacional e projetar um futuro cada vez melhor para o Pato Branco Pato Branco está de parabéns a cidade todos os empresários que investem há um longo tempo no esporte e precisamos de mais disso então acho que a região sudoeste hoje muito grande no futsal paranaense e estamos torcendo para que daqui uns anos volte em Londrina volte em Maringá equipes tradicionais que fazem falta também então acho que o momento é muito bom muito feliz com a volta do Foz cada vez mais forte e trabalhando bastante que a gente possa honrar o nome do Paraná e do Pato Branco para todo o Brasil Fiz a pergunta para o Eduardo Santana e vou fazer para você quais são os objetivos quais as metas fixadas aquela conversada com a diretoria com a comissão técnica o que o Pato Branco espera do ano de 2017 título paranaense é uma 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 vamos colocar aqui uma exigência que o time do Pato Branco faz para o elenco esse ano participação na Liga enfim onde é que o time do Pato Branco quer chegar nesse ano de 2017 eu tenho uma visão muito clara eu acho que todo atleta de alto nível ele tem que tentar o posto máximo que é ser campeão então acho que tanto na Liga quanto no Paranaense a gente sabe das dificuldades do equilíbrio das duas competições a Série Ouro por incrível que pareça é tão difícil quanto a Liga Nacional que tem muita rivalidade em quadra mas a ambição nossa é ser campeão paranaense e não tem como pensar diferente depois que você é campeão uma vez você entra e tem que entrar para brigar por títulos a gente respeita todo mundo sabe que tem 4 ou 5 favoritíssimos aí é o paranaense mas nós queremos nos colocar como favoritos também e na Liga Nacional a gente sabe que as dificuldades são um pouco maiores também existem equipes de altíssimo investimento que também brigam por isso mas tem que sonhar tem que sonhar o alto e trabalhar duro acho que o segredo é trabalhar bastante e o mata-mata equilibra muitas coisas então a gente sabe que a fase de mata-mata às vezes um jogo bem feito pode ter colocado em uma situação muito boa o pato agora tem que focar primeiramente em tentar se classificar bem no paranaense o objetivo é tentar e ficar em primeiro e na Liga Nacional somar o maior número de pontos para tentar pegar quem sabe um mata-mata não com as principais equipes teoricamente favoritos ao título e depois vamos ver o que acontece mas o pato acho que tem que pensar grande acho que o objetivo de qualquer atleta qualquer profissional que entre em qualquer situação não só no esporte mas na vida tem que tentar ser o melhor claro que às vezes não acontece mas o objetivo é tentar ser o melhor e poder chegar em casa toda noite botar a cabeça do travesseiro que a gente fez tudo para conseguir se não der não foi por falta de trabalho beleza parabéns sucesso boa sorte aí na sequência um abraço Lavardinha comandante aqui do projeto Pato Futsal e nesse ano de 2017 o Pato realmente resgatando aí definitivamente o Futsal nessa grande cidade que é Pato Branco uma rivalidade que tem aqui com Francisco Beltrão a 50 e poucos quilômetros aqui né Adriano Borges eu acho que nós podemos botar ponto final acho que estamos satisfeitos com o trabalho dessa noite né seu Borges é é o seguinte Washington lá em Francisco Beltrão o jogo ainda não está finalizado aqui ainda não até agora não recebi as informações mas estava 3 a 3 3 a 3 olha só que jogo e o Joaçaba lá vence está vencendo o Guarapuava por 5 a 3 beleza então Adriano Borges valeu um grande abraço hoje tivemos estivemos aqui na cidade de Pato Branco com o apoio dos produtos da Copagril e também da Ampernet internet para 50 municípios do sudoeste além da nossa querida Alfenox que está sempre com a gente e a Lomar Turismo Hotéis Águas do Iguaçu e Hotel Bela Itália um grande abraço e o ticket louco você quer ingresso para o jogo do Foz é dia 9 o último jogo do Foz em casa contra a Sueva dia 9 mas já pode comprar ingresso essa semana lá no ticket louco terça-feira pode eu acho que já pode comprar o ingresso contra o jogo contra o Copagril pelo Paraná em Série Ouro é verdade pode comprar pode comprar amanhã de repente lá no ticket louco está aberto ali no comecinho da Brasil tem ali no shopping Catuaí tem no shopping JL ali na Chimelfeng tem ali na se eu não me engano é ali no Rafael Shoppe e também tem ali no em frente o Capitão ali é o Pizza Park como é que é Parque Fosso agora é Parque Fosso é isso aí beleza então abraço a todos boa noite Washington Senna boa viagem pra nós de retorno né beleza pra você que ficou com a gente o nosso muito obrigado obrigado a Liga Nacional de Futsal por nos permitir fazer levar essas transmissão do Futsal na Web a todo o público do Futsal brasileiro obrigado ao pessoal da Rede Globo Globo Sat Sport TV que nos faz essa concessão né indiretamente ao Futsal na Web mas diretamente a Liga Nacional e aos clubes que compõem a Liga e nós vamos finalizando o nosso trabalho por aqui hoje você acompanhou Pato Futsal 5 2 pro time da Copa Gril um jogo que Copa Gril teve uma apresentação apática eu diria sorumbática né foi muito abaixo daquilo que está esperado mas tem sequência da competição aí o time da Copa Gril já está classificado pra próxima fase o time do Pato Branco eu também não vejo como não estar na próxima fase mas as duas equipes procurando ficar numa posição melhor na tabela pra poder pegar confrontos menos difíceis aí nessas oitavas de finais que corresponde à segunda fase da competição deixo pra você o nosso super abraço e nos encontramos numa outra oportunidade aqui no site da LNF e também por aí pelo Futsal na Web um super abraço a todos muito obrigado pela companhia um excelente final de semana e assista demais compartilhe esse vídeo que vai ficar aí no canal da LNF no YouTube realmente propague o Futsal do Estado do Paraná e do Brasil porque esse é o melhor Futsal do mundo um super abraço a todos o melhor do Futsal Paranaense tá na rede Futsalnaweb.com.br tô indo embora que eu tenho quase 400 quilômetros pra rodar pra voltar pra nossa base o nosso QTH Foz do Iguaçu super abraço a vocês a gente se vê por aí tchau tchau rosos aqui aqui o o Tchau, tchau.